Ontem de manhã, moradores de Canasvieiras, no norte da ilha, foram surpreendidos por um incêndio, um baita de um susto, naquela galeria comercial, todo mundo conhece, no centro do bairro, deu no que deu, destruição total, Anibakhauser estava lá e acompanhou bem de perto. Uma densa fumaça tomou conta do centro de Canasvieiras. Quem acompanhava uma prova de triatlon que acontecia na região, registrou de longe as imagens. Essas outras cenas foram feitas por moradores logo no início da ocorrência, quando o primeiro caminhão dos bombeiros chegou. Esta comerciante viu a loja ser totalmente destruída pelas chamas e chorava inconsolada. Não fazia 24 horas que ela havia abastecido o local com produtos para venda. Oito estabelecimentos foram atingidos pelo incêndio. Grande parte dos lojistas perdeu tudo. Roupas, aparelhos eletrônicos, itens de aviamentos e artesanatos. Este hotel não teve a estrutura afetada, mas cerca de 60 hóspedes precisaram deixar o local. Estava tomando café, começou a ver a fumaça e saiu. Só saiu. Veio o alerta ali do gerente? Na verdade, eu vi a fumaça, saí para ver, aí vi que estava pegando fogo e eu pedi para o pessoal da minha família sair também. Foi de manhã cedo, quando a gente chegou, eu cheguei sete e meia, já estava com fogo nessas laterais aqui, então foi bem intenso. A gente tirou os nossos hóspedes, agora vamos relocar em outro hotel nosso, da rede. Foi evacuar. A gente evacuou todo o hotel, todos os hóspedes, a medida de segurança, e aí os bombeiros chegaram para apagar. Agora a gente está controlando para levar os clientes daqui, porque a fumaça ainda está muito forte. Nós estávamos com 30% de ocupação, bastante, foi um transtorno muito, muito forte. Segundo os moradores da área, o fogo começou por volta de sete horas da manhã. O combate às chamas iniciou logo depois. Os bombeiros precisaram serrar a porta de um estabelecimento para chegar até o ponto onde estava o fogo. Lá do alto, os bombeiros também tentaram, como estratégia, utilizar o sistema de incêndio do hotel que fica aos fundos da galeria. Só que não foi possível, porque os hidrantes estavam sem água. Todo o sistema preventivo do hotel não estava funcionando. Aí a gente toca na prevenção. A gente precisa ter os sistemas preventivos funcionando corretamente, para que quando aconteça um problema como esse, nessa proporção, a gente consiga combater mais rápido. E no momento que eu entrei lá, que a gente tentou abrir o registro, não saiu uma gota de água. O trabalho dos bombeiros durou mais de quatro horas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Uma perícia será feita no local. Bom que todo mundo passou de susto, né? Trabalho muito bem feito, mais uma vez, pelos nossos bombeiros. Nossa equipe até questionou o Hotel Boulevard Canasveira sobre o sistema de incêndio, né? Que não teria funcionado. O gerente do estabelecimento, o Laurinho Nascimento, informou que os hidrantes estavam vazios, porque a água já tinha sido utilizada anteriormente para combater os focos do incêndio. E aí causou esse tipo de pane, vamos colocar assim, entre aspas. Mas a gente vai atualizando aqui informações, tá? Sempre no Balanço Geral. Inclusive, a Gabriela Milanese está voltando para trazer novos detalhes agora. Oi, Gabi. Oi, Polito. A gente continua aqui no local, na frente do comércio, desse centro comercial, onde aconteceu o incêndio. Como a Anne falou, uma perícia seria feita ontem. E hoje, pela manhã, ela foi feita pelos bombeiros. Tenente Timerman está aqui do meu lado para falar para a gente. Tenente, essa perícia foi feita? O que já dá para saber sobre o incêndio? A perícia foi realizada hoje, no período da manhã, por dois bombeiros militares. Infelizmente, no momento, ainda não é possível dizer exatamente como teve origem o incêndio. Porém, há o prazo de 30 dias para a conclusão desse laudo, para que se saiba, então, o que de fato aconteceu. Tenente, como o senhor estava me comentando anteriormente, Polito, também pessoal de casa, o forro dessas lojas era de PVC. Isso contribuiu para que o fogo se alastrasse com mais rapidez, tenente? Sim, uma vez que o incêndio iniciou em uma das lojas, ainda não se sabe qual, mas com a geração da fumaça, a fumaça em alta temperatura, ela acaba por derreter esse forro de PVC. E a fumaça se espalhou, então, pelo restante da edificação. E o que propagou, essa propagação acabou facilitando bastante a propagação para as demais lojas. E acabou resultando, consumindo materiais em outras lojas também. Tenente, o senhor estava me comentando também que a perícia vai verificar se existiam extintores de incêndio, placas de saída. Mas quando os bombeiros chegaram aqui, o fogo já era muito grande, né? Mesmo se estivesse equipados com extintores, não daria tempo de controlar? De fato, o local, uma vez que o incêndio iniciou, caso tivesse sido utilizado um extintor de incêndio, ou alguma outra forma, de alguma outra forma, ter o extinto logo no começo seria bem mais fácil. Como isso não foi feito, a carga de incêndio aqui era bastante grande e a propagação foi bastante rápida. No momento em que a primeira guarnição chegou aqui, já não havia mais o que fazer. A edificação já estava tomada, estava no que a gente chama de fase de desenvolvimento completo do incêndio, bastando resfriar o restante da edificação para evitar que se propagasse ainda mais, e também em edificações vizinhas, para evitar que se propagasse para outros locais também. Tenente, qual a indicação para comércios, não só aqui em Canasvieiras, mas em todo o estado de Santa Catarina? Os comércios devem ter realmente essa preocupação antes de abrirem suas portas? A prevenção contra incêndio é uma das atividades feitas pelo Corpo de Bombeiros aqui em Santa Catarina, né? E a prevenção talvez seja uma das mais importantes, né? Tendo em vista que uma vez que o incêndio não se inicia, a gente não tem o sinistro, não tem o desastre, né? Então, o Corpo de Bombeiros se esforça e tenta abarcar o maior número possível de edificações, né? Fazendo a regularização dela na segurança contra incêndio, o que, por exemplo, no caso aqui em vista, conforme foi comentado, um extintor, alguma pessoa que tivesse visto o incêndio na sua forma logo inicial ali, poderia ter extinto e evitado essa tragédia maior, né? Tenente, muito obrigada. Polito, como a gente já falou anteriormente, felizmente ninguém ficou ferido, né? O que restou realmente foi o prejuízo para esses comerciantes agora, nas vésperas de uma temporada de verão aí, que promete, né, Polito? Sendo que em 2020 a gente não teve temporada aqui em Floripa, agora neste ano a temporada promete e esses comerciantes vão ficar realmente com prejuízo, como a gente pode ver aqui atrás, tudo queimado, toda a mercadoria perdida e, como eu já falei, o cheiro de fumaça por aqui ainda é bastante forte, Polito.